Estamos acessando o Eduardo Sanches, é da FC Stone, empresa americana de gerenciamento de risco. Eu preciso trazer uma informação, presidente Gelson, sobre a lavoura argentina, sobre o clima na Argentina que vai refletir na safra mundial, e brasileira especialmente. Então, o Eduardo Sanches, essa semana muitos produtores aí do Rio Grande do Sul, do Brasil, me pedir, Marcelo, uma informação, seria muito importante, do clima na Argentina, da previsão de safra argentina. O Eduardo Sanches, que é profissional em passo fundo, no escritório da FC Stone, empresa de gerenciamento de risco, vai nos trazer essa informação importante do clima, da lavoura, da previsão de safra na Argentina, e todos os produtores gaúchos e brasileiros estão apreensivos também, preocupados, pensando na questão do soja, o que vai dar o mercado de soja. Eduardo, bom dia, Eduardo. Bom dia, Marcelo, bom dia a todos os ouvintes, obrigado pelo convite, parabéns ao senhor Gelson aí por mais um aniversário. Pois é, de uma das grandes cooperativas do sul do Brasil, né, Eduardo? Isso aí. Eduardo, a expectativa, o próprio presidente aqui gostou da ideia de você trazer essa informação, e nos diga, Eduardo, a lavoura argentina de soja, como é que está a situação por lá, Eduardo? É realmente crítica, Marcelo. Principais regiões produtoras da Argentina, realmente, elas não vêm recebendo prestação, receberam bem abaixo da média histórica, né, e se nós analisarmos a fundo o eixo produtor da Argentina, que são principalmente as províncias de Buenos Aires, Córdoba e Santa Fé, juntas, produzem seus 40 milhões sonhelados de uma safra com potencial produtivo, igual no passado, de 57, 58 milhões sonheladas, já se fala em uma safra abaixo de 50 milhões. Então, já se trabalha, e o mercado, na minha opinião, já trabalha com isso, Chicago já trabalha com uma safra próxima dos 50 milhões. Nosso escritório em Buenos Aires trabalha com uma safra de 50, isso se ainda se confirmar a previsão para a próxima semana, que eu já vou falar um pouquinho, mas o ponto principal é que tanto a Bolsa de Buenos Aires como a Bolsa de Rosário já trabalha com 46,5 e 47 milhões sonheladas. Então, é realmente crítico, se nós olharmos até os mapas de 3, 5 e 10 dias, eles até melhoraram um pouco de ontem para hoje, mas fica nítido que essa principal, esse eixo produtor, sempre tem um vácuo ali que não tem estimativa de receber muita chuva. Teremos chuvas nesses próximos 5 a 10 dias, mas eles acabam pegando principalmente a região de São Luís, La Pampa, Mendoza, um pouco mais ao norte de Córdoba, ali Santiago. Então, o importante para os produtores argentinos é que essa chuva realmente tome um novo caminho e passe a pegar principalmente essa região de Córdoba e Buenos Aires. Caso contrário, sem dúvida alguma, o Departamento de Agricultura americano, nós teremos relatório agora no dia 8 de março, farão uma revisão para baixo, lembrando que o USA está ainda nos seus 54 milhões sonheladas, tem muito espaço para cortar a previsão deles, mas sem dúvida alguma, daí a safra argentina pode ser abaixo de 50 milhões e uma quebra significativa, Marcelo. Eduardo, só para situar os nossos ouvintes que estão acompanhando a voz do campo, a safra argentina no ano passado foi 58 milhões de toneladas, é isso? Correto. Está havendo uma certa previsão, ainda não certa, é previsão de cair para 50 milhões esse ano, uma quebra de 8 milhões de toneladas, seria isso? É, ou mais, né, Marcelo, para ser exato, no ano passado, o uso da trabalha com uma safra de 57,8, seus 58 milhões sonheladas, mas podemos ver uma quebra maior que esses 8 milhões, né? Lembrando que a Argentina exporta basicamente o que teríamos de quebra, né? Para fazer uma comparação, a Argentina produz seu potencial produtivo aí de 58, 57 milhões e exportam somente 9 milhões de toneladas de soja, ou seja, eles industrializam muito a maioria da soja colhida no país. O ponto é, caso tenha, né, quebra já tem, né, mas se for uma quebra maior ainda, que impacto que isso terá no mercado de farelo de soja? Já está acontecendo. Se nós olharmos em Chicago, quem guinou essa alta da soja em Chicago foi o farelo de soja. O que me chama a atenção é que o farelo, principalmente nesses últimos dois dias, ele parece que estacionou um pouco na bolsa e a soja começou a ganhar um pouco de... Proporcionalmente, a soja subiu mais que o farelo nesses últimos dois dias de pregão. Lembrando que a Argentina é o número um em exportação de farelo no mundo, já vem demandando farelo brasileiro, os prêmios de farelo nos portos, tanto Rio Grande como Paranaguá, ganharam força nesses últimos meses, continuam relativamente fortalecido e isso pode, sem dúvida alguma, e já está pesando, no meu ver, no preço ao produtor. Lembrando, né, Marcelo, que sempre tem muito drama. Ah, vai quebrar a Argentina, o preço vai explodir. Tu sabe muito bem, já falamos outras vezes, que a gente fica no entrave logístico no Brasil, logística pesa na boca da safra e vai na veia no preço ao produtor. Mas, sem dúvida alguma, uma revisão mais para baixo ainda dessa safra argentina ou uma piora no cenário climático, nós podemos ter realmente um problema sério por lá. Lembrando que não é só clima na Argentina que nós temos que olhar. Lógico, o Brasil também, Mato Grosso, vem recebendo chuva acima do esperado em algumas regiões pontuais. O Paraná também... Oi, está me ouvindo? O Paraná também, Eduardo, estamos ouvindo perfeitamente. Exato. Paraná também. Mas, mesmo assim, Marcelo, a safra brasileira, eu não acredito que ela será igual ao ano passado, mas é uma safra que a gente pode chamar de boa. Então, a gente não tem alguns problemas pontuais, é lógico, tem gente sofrendo, uns mais que o outro, mas se nós olharmos o Rio Grande do Sul, região sul sofrendo bastante, mas o norte do estado, eu diria que tem um potencial produtivo até maior que o ano passado. Mas nós teremos, de agora em diante, também um mercado climático americano. Lembrando que nessa semana houve o Fórum Agrícola do Departamento de Agricultura americano, eles mostram uma primeira fotografia do que será plantado nessa safra 2018-2019 nos Estados Unidos, esperava-se um aumento de área em relação ao ano passado, tanto na soja quanto no milho, e ambos vieram nos seus 90 milhões de acres. Então, não houve aquele aumento tão esperado. Então, nós ficaremos à mercê de clima americano também, já que a Argentina está e irá afetar o estoque mundial, que nos últimos dois anos é o que vem mantendo o preço ao produtor relativamente morno, né Marcelo? A gente sabe que tem soja no mundo, muitos duvidam onde está esse estoque, mas o fato é que o mercado trabalha com números do Departamento de Agricultura americano e hoje nós temos muito estoque no mundo. Porém, com um problema sério aí na Argentina e uma incógnita em relação ao clima nos Estados Unidos, nós, na minha opinião, teremos um mercado interessante em 2018. E eu sou da opinião que o produtor deve tirar vantagem disso, né? Tu sabe que eu sempre falo, o produtor tem que trabalhar focado em média, sabendo seu custo de produção, não querer acertar o olho da mosca e tirar vantagem dessas oportunidades que o mercado lhe dá. Beleza. Eduardo Sanches, muito obrigado. Informação muito importante que você passa para nós, a FC Stone, empresa de gerenciamento de risco, informação séria e real das lavouras do nosso mundo de Deus, né Eduardo? Você trazendo toda essa informação. Muito obrigado. Um grande abraço, Marcelo. Bom dia para vocês. Valeu. Um grande abraço, Marcelo.